Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é um vídeo inesperado, horário inesperado, mas o furacão Grace, ele atingiu as ilhas Caimans, atingiu Cuba, atingiu um monte de lugar e chegou até Cancun no México, pois é, chegou em alguns lugares no México, que eu vou falar aqui para vocês e mostrar algumas imagens, e algumas imagens até bem interessantes. Bom, se gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, larga o dedo no like, não esqueça de dar uma olhada aqui no Instagram, segue lá que tem sempre mais informações e mais atualizadas. Vem comigo que eu vou lhe contar. Então, esse é o camarada, esse é o furacão Grace, que passou aqui pelas ilhas Caimans, com categoria 1, causou alguns estragos, causou muitos alagamentos, elevação momentânea do nível do mar, ou seja, todas aquelas catástrofes que um bom furacão faz. Mas não foi dos mais fortes, não causou nenhum estrago fenomenal. Mas é um lugar que realmente não tem muitos recursos e acaba sempre tendo problemas. Então, ele passou bem em cima das ilhas Caimans, pegou uma rebarba em Cuba, passou aqui também por Honduras e tal, mas ele chegou até aqui. Então, ele chegou chegando até o México, onde que atingiu alguns lugares do México, e nós vamos falar. Bom, aqui está a ilhas Caimans, ele arrastou o barco, arrastou o barco, e o que vai a gente vai baixar para ficar melhor. Isso, pronto. Então, eu simplesmente, ele arrastou um barquinho ali nas ilhas Caimans, e foi embora. E outras mais pessoas tiveram que ser resgatadas, enchentes. E um dos grandes problemas do furacão nem nem o vento, é justamente a água. Como o professor Marcelo Ligabou, que você já vê aqui no canal várias vezes, especialista em furacões, que está lá nos Estados Unidos justamente estudando furacões, ele fala que o maior problema dos furacões não é o vento, é a água em si. Então, depois disso daqui, ele atingiu o México, ele já estava nessa configuração, atingiu com categoria 1. Então, ele chegou a ventos de 80 milhas por hora, de aproximadamente 128 km por hora. Então, um vento de 128 km por hora, e ele é o segundo furacão do Atlântico da temporada 2021. Aqui é uma foto tirada pelo satélite, podemos ver as bordas aqui, as nuvens de tempestade, e esse problema aqui dessas bordas, onde podem ter alguns tornados também, por causa justamente das nuvens de cúmulos nimbos. E o Gracie, como eu disse, é o segundo furacão da temporada, ele se juntou ao Elsa no início de julho. Mas uma coisa interessante, o que aconteceu? Esse furacão, ele foi uma coisa bem legal, porque ele é o segundo furacão com mais de 70 km, 70 milhas por hora, aconteceu ao mesmo tempo. Segunda tempestade tropical também. E essas tempestades nomeadas, com mais de 70 milhas por hora, segundo o professor Phil Kloxbar, que é um especialista mundial na área de furacões e tempestades duplicais, na minha opinião, para mim, é o melhor, e já esteve aqui no canal também, dando entrevista. Essa foi a última vez que aconteceu isso no Atlântico, de duas tempestades nomeadas com ventos de mais de 70 milhas por hora. Aconteceu isso no ano, ele fala, no ano civil de 18 de agosto, foi em 18 de agosto, e foi em 1901. Então, desde 1901, duas tempestades com mais de 70 milhas por hora não acontecia. Então, é um dado interessante. E quando ele atingiu o México, ele estava aqui, nessa configuração, e já bastante ventania, atingiu a noite, mas não houve nenhum estrago maior. Simplesmente foram esses ventos mesmo. E atingiu Cancun, Playa del Carmo, e outros lugares lá no México que eu não me atrevo a falar, para não falar bobagem aqui na língua espanhola. Mas ele atingiu com categoria 1, não foi tão forte. Claro que vai ter alguns danos materiais, uns vidros rachados, bastante lixo aqui, por causa das folhas, vão ter um trabalhinho. Mas nada que assuste, nada que seja temerário. Inclusive, muitas pessoas estavam falando sobre essa tempestade, sobre esse furacão, que ia causar mortes no México, tal em Cancun. Não, nada disso. Nada disso. Ele sim causou transtornos lá nas Ilhas Caimã, que ele passou bem em cima, e em um lugar também com estruturas bem diferentes do México, e de onde foi também, não foi densamente povoado. Mas não teve grandes problemas. Então, a gente pode ver que... Opa! Saiu aqui a apresentação. Ah, não tem problema. A gente coloca de novo. Então, a gente pode ver que a chuva, né, ela acompanha, né, a gente pode ver, a chuva acompanha também a elevação do nível do mar. Aqui nós podemos ver a maré. A maré fica agitada justamente por causa dos ventos. Os ventos a gente pode perceber bastante ali nas próprias folhas. E o Gracie, ele fez, né, chamado Landfall. O que é isso? Ele passou pela terra, né, na costa norte da Jamaica, na terça-feira, passando 5 milhas ao sul de Montenegro Bay também. Então, só que nessa época ele estava sustentando ventos, né, de 50 milhas por hora. Ele ganhou força, tá? Entrou na categoria 1 de furacão e foi embora. Onde também causou alguns problemas, né, principalmente nesses lugares mais pobres. Mas foi justamente, né, nas ilhas Caimã, que chegou, né, na ilha, chegou já bem poderosa, uma tempestade bem poderosa, com rajadas de ventos excedendo, né, a força, né, do furacão relatada. E foi principalmente, né, uma das coisas que aconteceu, né, foi a estação do aeroporto mesmo, o próprio aeroporto foi parado. Foi realmente uma coisa bem interessante, né, em termos científicos, né, porque eu sou um apaixonado também por furacão, não tanto como o professor Marcel. Mas é bem interessante. E o Grace também, né, passou pelo Haiti, né, coitado do Haiti. Já não bastava, né, o terremoto ainda teve também, né, uma tempestade dessa aí passando pela cabeça. Bom, não vou me alongar. Esse vídeo aí é só mais pra mostrar essas imagens mesmo. E eu vou botar um outro link aqui embaixo, né, de um canal onde vai estar as imagens desse furacão, né, tanto nas ilhas Caimã, quanto no México, tá. Então, quem quiser dar uma olhada lá, dar uma conferida e se inscreva lá no canal, tá certo? Bom, pessoal, obrigado a todos pela presença. Não deixa de se inscrever, larga o dedo no like. Se puder virar membro, agradeço. E o link do canal do professor Marcel, que é tudo sobre furacões. Quem quiser aprender mais sobre essa tempestade, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário. Forte abraço, até a próxima.